Muitos alunos me perguntam como é que faz para estudar inglês e por que estudam e não aprendem, enfim. E aí eu estou aqui com o Henrique, com o nosso teacher. Hello! E aí, qual que é a minha ideia? Eu sempre perguntei para ele qual que era a diferença dele estudar para aprender e estudar para ensinar. E aí ele vai explicar um pouquinho agora para a gente. Bom, quando eu estudava para aprender, era uma coisa assim, muito para mim, né? Então, eu sentia que não desenvolvia tanto como agora, como agora, como eu estou estudando para esse professor, né? Então, você tem que aprender para ensinar. Então, é uma coisa diferente, Helton. Mas você acha que, tipo, você tem que ter mais certeza agora do que antes? Ah, com certeza, porque agora não só para mim, como também para uma outra pessoa. Então, se a pessoa absorver errado, fui eu que ensinei errado. Então, é uma diferença total, uma diferença gigante. Então, a dica é, você quer estudar para aprender? Estude para... Ensinar. E não só para você aprender. Fica essa dica, segue a gente para mais dicas, sem glúinativo.